Você estudante que está cansado de bater na trave, que quer conquistar a sua tão sonhada aprovação esse ano, eu tenho um mega convite para você. Segunda-feira, 15 de maio, eu vou ministrar uma aula ao vivo, transmitida diretamente no meu Facebook. E nessa aula eu vou te mostrar quais são os três C's da aprovação. São três pilares fundamentais para você conquistar a sua tão sonhada aprovação ainda esse ano. Te aguardo lá. Um forte abraço. Legenda por Sônia Ruberti